Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar como fazer o destaque de um objeto em cena. Isso é muito usado em esporte, por exemplo em futebol, onde tem uma jogada boa. A televisão normalmente quer destacar um jogador e faz isso. Mas nós vamos mostrar aí hoje num carro em movimento. O princípio é o mesmo. Bom, estamos com o Adobe aberto, eu já separei o vídeo aqui. Vamos jogar para a timeline, timeline 1. Vamos duplicar este vídeo, alt e arrasta, duplicamos o vídeo. Vamos começar aqui, então vamos clicar na timeline 2 e vamos fazer um corte. Aqui está bom. Com o trocar, vamos fazer um corte, vamos dar um del nesses pedaços. E vamos fazer uma máscara para poder destacar este carro aqui. A ideia é de fazer o destaque neste carro. Vamos lá colocar em efeito, já estamos em efeito. Controle de efeito. Vamos jogar uma máscara, essa elipse. Vamos aumentar a tela e vamos deixar isto aqui redondo. Estão vendo? Isto aqui é uma máscara que nós vamos pôr. Vamos deixar o carro bem no centro deste círculo. Feito isto, nós vamos querer mudar a expansão desta máscara no próprio recurso que nós temos aqui. Vamos deixar menor aqui. Na linha de baixo, nós vamos mudar a opacidade. Vamos pôr aqui, ó, opacidade. 50. Vamos ver se fica bom. 50. Acho que 50 ficou legal, né? Dá uma escurecida boa. 50 aqui, mas no início vamos começar. Isto aqui com 100. Vamos marcar 100. E a medida que for chegando neste ponto, vai começar claro. Só o pessoal acostumar com a imagem e vai escurecendo. E aí que eu começo a marcar o carro. Daqui pra frente, é fazer o caminho. Vamos marcar de novo. A timeline de dois. Vamos começar a marcar o caminho desta máscara. Clica no caminho. Clicamos na máscara. Vamos abrir, deixar esta tela maior. Pra poder trabalhar com mais facilidade. E vamos adiantando este vídeo. A medida que eu vou adiantando, eu vou arrastando esta máscara. Estão vendo? Vamos arrastando. Então, daqui pra frente, é assim. Eu marquei o caminho. Então, a gente já volta. Vamos dar uma adiantada pra acelerar este vídeo. Já damos uma acelerada pra adiantar. Vamos ver como ficou esta brincadeira. Vamos pôr um tamanho grande aqui. A gente começou com a imagem clara. Vamos escurecer na medida que o carro chegar na posição que a gente vai marcar. A medida que o carro é andando, esta bolinha pode ir diminuindo também. Então, dá pra fazer bastante coisa. O vídeo termina por aqui. Ok. Muito obrigado. Se gostaram, deixem um like pra gente. E façam inscrição no nosso canal. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.